Te felicitar, te agradecer por tudo, desejar a você, que Deus te abençoe, você e toda a sua família, a sua esposa, a grande companheira morena, seus filhos, Sandro e meu amigo José. Ok, Raul? É um prazer sempre estar participando com você. Aí, ao vivo, viu, Raul? Pois é, mas você sabe que, na verdade, as crianças foram importantes para mim, porque elas deram uma participação importante no meu trabalho. Na verdade, você não tem que agradecer, quem agradece sou eu, até porque elas cantaram de graça, não? Inesquecível. Então, é quem chegou aqui também, o nosso vice-prefeito Atílio Travagra, acompanhado de sua esposa. Obrigado, prefeito. Chega, obrigado Atílio pela presença aqui. O Valadão já deixou a casa, porque, afinal de contas, tem que ter muita coisa para fazer pela frente. Bom, vamos ouvir, né, uma mensagem do vice-prefeito. Deixa eu chegar aqui com o microfone. Obrigado. Obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço. Eu estava vendo vocês pela TV e vim te parabenizar, Raul, e te agradecer pela oportunidade de me dar a sua amizade, que há poucos dias que a gente se conhece, te conheci à distância, mas você me deu a oportunidade e já me trouxe alguns ensinamentos. Obrigado. Parabéns. Obrigado a você, meu querido. Aí, uma homenagem ao Raul Sampaio. Olha, tem muita gente ligando. Antônio Augusto da Silva, do Basílio Pimenta, pediu qualquer uma do Nelson Gonçalves. Hoje, tão longe dos teus lados sedutores, sem o carinho dos teus beijos, meu amor, não tenho horas de sossego em minha vida, sou mais um barco que não tem navegador. Vivo perdido no passado dos teus beijos, sinto o fantasma dos teus lábios junto aos meus, beijo outras bocas pra fugir da tua boca, e sinto ainda o sabor dos beijos teus. O desespero me tirou a consciência, que no delírio que me envolve esta paixão, eu vou taramando no meu cérebro nervoso, uma maneira de magoar teu coração. É meu consolo acreditar que estás sofrendo em tua vida de prazer e de louca, beijando bocas como eu, mas com saudade dos beijos que roubei da tua boca. E aí, os aplausos aí pra Raul Sampaio. Olha só, o Romildo e a Ângela do Alto Vila Rica, parabenizo o Raul, falam assim, Ramon, falar mais do Adilson, nós somos parentes. Parentes? Quem era? Pedido pra falar, Romildo e Ângela, são parentes, primos, tá falado. Mas são primos, né? Obrigado, gente, pela audiência aí. Carlinhos? É... não entendi a sobrenome dele, não, é Scatamburlo, é isso mesmo? Ex-Catamburlo, é isso mesmo. Ramon? Carlinhos, um abraço muito grande, que as emissoras toquem mais as suas músicas. Ramon, só fazer uma correção, é, tenho primos também com esse nome, mas o Romildo, do Vila Rica, é meu tio, meu irmão. É o seu tio, meu tio, ele é sua esposa, a Ângela. Estão ligadinhos lá, olha os fãs aí, ó. Ana Maria do Imiticuara, parabenizo o Raul Sampaio, desejo-lhe muitas felicidades. Obrigado, mano. Muitos fãs, hein, Raul, olha só. Eu acho, mas todo mundo... Esse aqui, é bom lembrar que esse pessoal que a gente está falando, é porque a Gilza está lá atendendo, é o que dá tempo de ela escrever, fora a quantidade de pessoas que liga e que a mídia interativa Telemar acusa lá que depois a gente vai estar falando uma parcial aí. Saabra Abdala de Marataízes, manda um abraço para Raul, relembrando os bons tempos da Rádio Cachoeiro. Saabra foi o locutor no começo da Rádio Cachoeiro. Acho que era no tempo do Dalécio, né? Acho que sim, não foi do meu tempo que eu sou antes. Eu sou do começo da Rádio. Você é o mais novo desse povo todo, né? Vamos lá. Tem, ó, um juiz aqui, está querendo falar, mandar um recado para você aí. Pode ser? Pode. Está preparado para ouvir o juiz? Bom, desde que eu não sei para nenhuma sentença contra mim. Vamos lá então. Alô, doutor Solimar Soares da Silva. É com o senhor. Newton Braga e Raul Sampaio. Dois artistas, dois poetas. Newton, consagrado como o maior poeta, o poeta mais popular de Cachoeiro. E Raul Sampaio, o compositor consagrado nacionalmente. Uma coisa que os torna ainda maiores. A simplicidade deles. Newton Braga, com a sua humildade, fez de Cachoeiro imortal. Conhecido no Brasil inteiro. O mesmo acontecendo com Raul. E sendo época de comemorações, eu quero parabenizar o nosso Raul Sampaio. O Cachoeirense Raul Sampaio. E que Deus conserve a sua simplicidade. Bom, voltamos aí. Nesse momento, o Raul recebeu uma ligação muito importante. É a Moema Batista. Está falando de onde? É a Moema? Rio de Janeiro. Será que a gente consegue colocar a voz da Moema no ar aqui? Deixa eu ver, acho que dá. Aproveita aqui, Raul. Estou falando com a Moema, que está telefonando do Rio. E eu quero dar um grande abraço, Moema. Muito obrigado pela sua lembrança. Você não falta nunca, Moema. Afinal, você... Afinal, de contas, você é... Não é brincadeira. Você é Batista. Você é Batista. Você é Batistona, não é do Batista. É exclusivo. Um beijo para você. Muito obrigado. Dá para falar com ela um pouquinho? Deixa eu falar com ela. Tá, minha flor. Obrigado. Ela está falando. Ela está falando. Está emocionada. Obrigado. Tchau. Amigona, sai, Raul. Mas, Moema não falta. Moema não falta. É mesmo? Vou pagar aí o celular. Obrigado. É porque, afinal de contas, você sabe que eu tenho um soneto guardado até hoje do Batistinha. Vamos dizer, eu tenho a impressão de ter mais de 50 anos aquele soneto. É mesmo? Onde ele já fez um sonetinho falando lá na nossa... Como que ele estivesse... Quando eu estava começando a minha vida, estava guardadinho. Lá estava o papelzinho, estava amarelinho, mas estava guardado nos meus alfarrábios. O Raul, tem um depoimento aqui especial para você. É o José dos Reis Coutinho. Você conhece? Fala, Coutinho. Eu tive a honra de ser convidado para ser padrinho de casamento das suas segundas núpcias. O que me honrou muito. E minha mulher, como a morena, sou muito íntima. Tudo isso nos faz admirar uma pessoa que, antes de tudo, é um grande poeta, é um grande divulgador da coisa boa da nossa cultura. Que, aliás, pouca gente conhece. Raul Sampaio, talvez seja hoje, no Brasil, um dos poucos compositores onde divulga aquilo que o brasileiro tem que falar nas suas canções. E, por isso, nós estamos sabendo que as rádios do Sul estão tocando muito, a televisão, inclusive, muitas músicas do Raul antigas, mas não conhece as músicas novas que ele tem, inclusive as inéditas, que eu tenho gravado. E, em contos que fazemos lá em casa, e eu, com o gravador escondido, sempre gravava as coisas que o Raul tem ainda escondido, que são muito bonitas. Tudo isso me faz me aproximar do Raul com admiração e desejar que tudo isso demore por muitos anos. Porque é realmente um entusiasmo conviver com uma pessoa de tal gabarito. que o Raul consiga que o Raul consiga fazer ainda, com 70 e tantos anos, menino de 70 anos, aquilo que já fez. Porque ele tem capacidade e condições para isso. Não é, Raul? Um abraço meu. Aí, ó. Esse é o Coutinho. Pô, vocês armaram mesmo, hein? É, e sem você saber, hein? Bom, ontem eu estava sentado com ele, batendo papo, e esse cara não falou que estava nessa. Todo mundo escondendo. Agora tem esse aqui também, ó. Vê se você conhece esse aqui, ó. Alô? Pode rodar o VT. A mim é uma satisfação muito grande falar sobre o Raul. Porque, como irmão do Raul, reconheço que ele é meu amigo, antes de ser o irmão, é meu amigo, meu companheiro, estar sempre presente nas horas difíceis e nas horas da alegria. E como artista, nós devemos dizer que é uma satisfação para nós, cachoeirense, uma vez que o Raul é um compositor versátil. já fez todo tipo de música, entre as 400 aproximadamente que fez e das 230 e tantas que gravou. Portanto, é uma satisfação nós termos o Raul como filho de cachoeiro de Itapemirim. Tá vendo só? Mais um aí. Você conhece bem esse rapaz, né? Conheço. Ele, infelizmente, não pode estar aí para ver esse aí, porque ele foi ao Rio de Janeiro, né? Pois é. Agora, tem esse daqui agora, não acabou não. Olha só, tem gente nova chegando na família, não tem? Tem. Tem? Vamos ver aí, ó, o porta-voz oficial, mais esse integrante da sua família. Vamos lá. Pai, gostaria de lhe desejar um feliz aniversário. Aniversário esse que foi semana passada. Espero que todos reconheçam o seu trabalho no decorrer de sua vida, que foi um trabalho todo destinado à cultura desse país. E, principalmente, na tua cidade de Cachoeiro de Itapemirim. E espero que o senhor fique muito feliz, também, com o nascimento do seu primeiro neto. Vai ser seu neto, Cachoeirense, como o senhor. Deus lhe abençoe. Será que vai torcer para o Fluminense? O quê? Se não for Fluminense, a gente expulsa da família. Fiii! Agora, olha só, essa aqui vai te dar uma bronca, hein? Essa aqui tem muito o que falar. Vamos lá. Roda o VT. Marido, este mês, dia 28, nós vamos fazer 21 anos de casada. Espero que seja bem casada. E você tem me ensinado muito, tenho aprendido muito com você. E você disse também que aprende comigo. Porque não existe ninguém tão rico que não tem o que receber e tão pobre que não tem o que dar. Então, com a minha simplicidade que tenho, você diz que eu faço alguma coisa para você. E você, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, com as suas músicas maravilhosas, faça muita coisa para nós. Um pouco exigente, mas a sua exigência é sempre para o nosso bem. Sempre nos ensinando todas as palavras, é para o nosso aprendizado melhor. As suas palavras nunca são perdidas. Se você conta uma história, se você lê alguma coisa para a gente, para mim, para os filhos, é sempre para que possamos saber mais um pouco. Muito obrigada por tudo isso. Espero que o Papai do Céu nos deixe mais um pouco aqui, para ver o nosso netinho que vem aí, chamando vovô e vovó. Obrigada. Ih, você está doido para ouvir, hein, Raul? Vovô e vovó, hein? Bom, Raul, infelizmente, a gente... É verdade, é. Todo mundo é bem... Muita gente é bem casada. É verdade. Mas eu acho que ninguém é mais bem casado que eu. Pode apatar. Vamos chamar a primeira dama aqui. Vem cá, Morena. Para encerrar agora. Olha, o pessoal que ligou, que a gente falou os nomes aqui, ganharam o CD do Raul Sampaio. E nós vamos encerrar esse programa especial. Dá para encerrar com o meu pequeno cachoeiro? Eu passo a... Muito obrigado a você, que ficou com a gente. Ligou, participou o painel popular, volta amanhã, às 18h30. Boa noite para você. TV Sua, a nossa TV. Cachoeiro, 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 vim ao Rio de Janeiro, pra voltar e não voltei. Mas te confesso na saudade, as dores que arranjei pra mim. Pois todo pranto dessas mágoas, ainda irei juntar as águas do teu lito.